Daniel, ele só conversou com a gente no período da pandemia. Todas as outras vezes, a equipe de governo que conversou. Ah, sim. Então tinha interlocutores. Interlocutores. Diretamente com ele, poucas foram as vezes. Se eu não me engano, foram nesse período, acho que umas duas vezes. Sobretudo com a equipe da Comissão de Negociação Salarial, que a gente tratava algumas questões. A relação com ele nunca teve nenhum problema. Tudo que a gente pedia, ou pra reunião, tanto que ele baixou a portaria do SINP, que era da lei 1037, que era algo. Então, ele tinha uma boa relação. Mas é uma relação política. Eu sou bom pra você. Muito diplomática, assim. Assim como eu sou. Nem eu vou atrapalhar vocês, nem vocês me atrapalham. E vocês têm o dia a dia de vocês, eu tenho o meu dia a dia como gestor. E assim foram seguidos, desde o primeiro mandato até... Mas o problema é que tá aí. Porque o primeiro mandato, quando a gente assumiu o sindicato, essa nova diretoria, ela assumiu no dia 1º de agosto de 2019. Olha o problema. 2020 era ano eleitoral. Ou seja, a relação com ele foi muito... O período foi muito curto. Assim, de se relacionar. Sobretudo porque a gente entrou... Já em dezembro veio a questão de um pouquinho da pandemia. E quando foi em março, a pandemia estourou. E aí não teve jeito. Só que no final de 2019, eu já tinha, junto com a equipe, planejado o ano de 2020 inteiro. Com ações, com assembleias itinerantes. Sobretudo, já tinha assim, pra ir pra pontos estratégicos. Fazer as visitas técnicas no caminho. E ir até alguns desses lugares mais afastados. Só que com a pandemia... Isso tudo foi por água abaixo. Foi por água abaixo. E aí a gente teve que focar nas questões dos DTs. De não correr o risco de mandar embora. E aquela situação toda. E aí nós tivemos que mudar tudo o que tinha pra se trabalhar. 2020. 2020 foi ano eleitoral. Aí, você imagina. Se a gente teve com ele... Foi nesse período da pandemia. Não conversamos mais sobre nada. Absolutamente nada. E no período eleitoral, nós temos uma live no nosso site. Na qual ele colocava sempre o seguinte. Que quando ele ganhasse, se ele voltasse. Ele iria chamar o sindicato pra conversar. Essa foi a relação. Que foi aquelas entrevistas que você fez com os candidatos. Com os candidatos. Naquela entrevista, ele disse que se ganhasse, ia ter diálogo com o sindicato. Ia ter diálogo com o sindicato. Até porque ele não teria motivo. Todas as nossas... Nunca houve objeção da sua parte em dialogar com ele. Obviamente que não. Certo. E outra. Tudo oficial. Tudo tem ofício. Bacana. Inclusive, é uma das coisas que a minha equipe reclama. Pelo amor de Deus. Você tem muito ofício. Porque eu faço muito ofício. Pra você ter ideia, só nesse ano a gente já tá no número 303. Nossa, rapaz. Pra um sindicato. Pra tudo quanto é tipo de coisa, né? Imagina. Todos os questionamentos eu faço de forma separada. As convocações. Os questionamentos com relação a folha de pagamento. Tudo. Tudo eu faço. Sim. Bacana. Muita competência. Obtive resposta? Óbvio que não. Não respondiam. Mas de alguns teve resposta? De alguns. Bem poucos. Aqueles que eram convenientes. Eu que não comprometesse tanto. Que não houvesse tanto comprometimento. Você solicitou documentos ou apenas... Documentos, esclarecimentos, respostas, coisas desse tipo. Então, a relação com ele gestor era boa.